E aí pessoal, bem-vindos ao canal Rafa Master 88. Eu sou o Rafael Viana. E hoje no Crime Lines vamos contar a história de Pamela Smart. Esse caso é muito midiático, ele ficou muito famoso nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Acho que foi Austrália, Japão. Devido a ser um dos primeiros casos onde o julgamento foi transmitido pela TV aberta nos Estados Unidos. Então se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilha e dê aquele like pra ajudar a gente. Beleza? Tamo junto? Então solta a intro! Pamela Rojas nasceu em 16 de agosto de 1967 em Wynnham, em New Hampshire. Era filha de John e Linda Rojas. Viveu em Miami, na Flórida, quando era criança até completar a oitava série. Depois se mudou com sua família para Kenobi Lake, em New Hampshire. Acho que é assim que se fala, viu galera? Kenobi Lake. Ela estudou em Pinkerton Academy, na cidade de Derry, durante o ensino médio. Era uma garota extremamente popular, inclusive era líder de torcida. No final da adolescência, ela voltou para a Flórida para se formar em comunicação na Florida State Universe, onde também foi apresentadora de um programa de rádio universitário. Pamela tinha um visual underground e sua paixão era o heavy metal, e isso personalizava seu estilo. Em 1986, Pamela de férias foi visitar sua família em New Hampshire durante o Natal. E nesse período, ela conheceu Gregory Smart em uma festa de Ano Novo. Greg era um cara muito popular, um estilo Bon Jovi, cabeludo, loiro, e pelos relatos dos seus amigos, um cara muito tranquilo. Você podia chamar ele para fazer uma viagem que no dia seguinte as malas já estavam prontas. Quando o Pam o viu na festa, ela ficou fascinada, ela se aproximou e começou a flertar. Greg era meio mulherengo, porém, quando ele conheceu o Pam, ele começou a sossegar. Então, em fevereiro de 1987, eles começaram a namorar. Pamela estava apaixonada, era um relacionamento mágico, os dois muito apaixonados. Então, Greg pede o Pam em casamento. Em 1988, ele se muda para a Flórida para morar com a Pam durante seu último ano na faculdade, lá na Florida State University. Porém, pouco tempo depois, Greg vai mudando seu estilo e seus focos na vida. Ele corta o cabelo e troca o seu velho jeans por uma roupa social e arruma um emprego de corretor de seguros. Quando ele corta o cabelo, a Pamela fica louca, porque ela amava o estilo de Greg. Podia notar que Greg já havia se cansado daquela velha vida e estava amadurecendo, enquanto o Pam estava na mesma. Mesmo assim, eles casaram em maio de 1989 e vão morar em Derry, em New Hampshire. Pam, o Orras, agora é Pamela Smart. Logo nos primeiros dias em sua nova casa, quando os pais de Greg vão visitá-lo, Pam estava ali observando os presentes e havia listado quais presentes eram mais caros, quais eram mais baratos, já demonstrando o quanto ela pensava em bens materiais e tudo mais. Enquanto o Greg, ele queria comemorar com os pais do seu casamento. Pamela, ela queria trabalhar na televisão. Ela estava engajada e procurava vários empregos de repórter. Porém, ela não conseguia. Era um pouco difícil. Já o Greg, ele queria formar uma família tradicional. Porém, a Pam, ela queria notoriedade. Ela não queria que passasse em branco durante sua vida. Pamela conseguiu um emprego como coordenadora de mídia em Winnick Cunett High School em Hampton, em New Hampshire. Ela queria fazer um documentário, um projeto com adolescentes na escola. O chamado Project Self-Steam, que era um programa local de conscientização sobre as drogas, onde logo apareceram vários voluntários. E nesse momento, ela conhece uma mocinha que chamava Cecília Pierce e logo ficam muitos amigos. E logo ali naquele mesmo ambiente, parece que Pam volta no tempo, quando aparece um jovem muito parecido com o Greg. O Greg quando ele era jovem, né? Com um cabeludo underground e uma versão nova do Greg Smart. Seu nome era William Flynn e era um guitarrista. Todos conheciam ele como Billy Flynn. Após sete meses de casamento, Pam e Greg começam a ter dificuldades no seu relacionamento. O Greg vai se destacando na seguradora. Ele e seu pai ganham algumas premiações ali, né? E tudo mais. Enquanto o Pam vai amargando as recusas dos jornais locais. Em um momento, ela fala que vai morrer na escola, ensinando os alunos simplesmente a ligarem as câmeras. O casamento dos dois começa a desmoronar e ao mesmo tempo ela começa a se aproximar dos alunos. Em especial Cecília, que agora é sua estagiária. E Billy, que ajuda nas filmagens dos seus documentários. E Billy, que será uma pergunta interessante? Não demora muito pra Pan e o jovem roqueiro Billy a terem um caso. Pan e Billy transam constantemente no carro, na casa do Billy, na casa da Pan, quando Greg tá viajando, no mato, em qualquer lugar. Um certo dia, Greg dorme fora e ao chegar pela manhã é confrontado por Pan. E sem relutar, ele logo fala que estava com outra mulher. Ele havia dormido e transado com outra garota. E após muitas discussões, Greg e Pan aparentemente se acertam. Porém, ela não conformada, remoi a traição por longos períodos. Arrasada e deprimida, não conseguindo entender o porquê daquilo, porque Greg havia detraído, que na realidade eu acho um pouco estranho, as brigas ficam muito mais constantes. Pan parecia insuportável. Então ela volta cada vez mais pro projeto na escola, se escorando nos jovens alunos. Em 1º de maio de 1990, a Pamela Smart voltou de uma reunião no trabalho e encontrou sua casa saqueada. Mas adentro, ela não pôde acreditar no que viu. Gregor Smart, seu marido, estava morto com uma bala na cabeça. Greg foi assassinado. Pan gritou histericamente e pediu socorro. Rapidamente chamou a polícia. Os pais do Greg, quando eles chegaram no local, eles ficaram estatelados vendo seu filho querido morto. A casa estava totalmente revirada e tudo indicava que os ladrões varreram tudo e depois mataram o Greg. Tudo isso às 9 da noite. Os policiais disseram que a cena do crime parecia um roubo interrompido. Porém, alguma coisa não estava certa, porque os ladrões não costumam fazer assaltos em um horário que as famílias estão em casa. Eles também notaram que Greg estava sem a aliança, que provavelmente foi roubada pelos bandidos. Os bandidos também roubaram outras joias da Pam. Quem teria motivos pra matar o Greg? Por que não render e continuar um assalto? Pam não estava tão preocupada com o Greg, porque na casa dos sogros ela só se preocupava com o cachorro e só queria falar para os policiais sobre suas teorias do que poderia ter acontecido. Ela achava que tinha sido um assalto mesmo acabando de chegar em casa, sem tempo de pesar seu luto pessoal. Normalmente, a pessoa quando perde alguém querido, ainda mais um marido, um filho, ela fica totalmente desonteada. Pouco consegue falar com a polícia. Ninguém tem condições psicológicas de tramar teorias em sua cabeça em um momento tão doloroso, exceto o envolvido. Ela parecia normal ao falar com as autoridades poucos minutos depois de ter chego em casa. Muito lúcida e clara dos fatos. Pam e o Smart e os familiares de Greg foram orientados pelos investigadores a não falar com a imprensa para não atrapalhar as investigações. Porém, em menos de 48 horas da morte de Greg, Pam entrou em contato com o repórter policial Bill Spencer pedindo que fosse entrevistada. Então, com o horário marcado, Spencer chega. E durante a entrevista, ele se deslumbra com a bela loira que parece impecável, muito bem vestida, maquiada e produzida. Pam se comporta de forma estranha, contando uma história romântica falando que Greg e ela iriam fazer um ano de casados. Parecia que ela estava contando um romance policial ao Spencer. Ela se preocupava muito com a produção, com suas falas, ela queria repassar a entrevista várias vezes, preocupada com o ângulo de câmera e outros detalhes técnicos. Afinal, ela era formada em comunicação. Spencer, como repórter policial, ele dramatiza todas as reportagens para produzir seu material. Porém, o que deu a entender é que Pam estava entregando toda a história sendo a protagonista. Então, ele pergunta para ela por que ela viu o chamado mesmo com outros tantos repórteres locais. E ela diz que o trabalho dele era muito fantástico, que ela acompanha há muito tempo e acha um dos melhores repórteres da localidade e também comenta sobre outros trabalhos. Durante a entrevista, Spencer se assusta com a Pam falando que se Greg tivesse morrido antes deles terem se casado, não seria justo. Porém, sua morte naquele momento foi perfeita para a ocasião. Nós estávamos casados logo naquele momento. Eu me sinto que se isso acontecesse em qualquer momento na vida de Greg, isso não seria justo. Então, isso não faria sentido. E agora, você sabe, não há mais tempo na sua vida para isso acontecer. Pam viu ali uma oportunidade de ganhar holofotes. Ela sempre quis estar na TV e nos noticiários. Ela gostava de toda essa publicidade gerada. Talvez ali seria a ponta para o sucesso. Uma viúva que viraria uma estrela. Todo esse assédio movimentou a calma cidade de Derry. Então, Pam começou a procurar outros noticiários, outros repórteres, rádios, enfim, onde ideias para ela meter a boca para poder falar do assassinato de seu marido. Porém, alguma coisa mudou depois de uma ligação. Um mês depois do crime, uma jovem moça que trabalhava em uma pizzaria ligou para um dos investigadores que estava no caso do Greg Smart e disse que lá também trabalhava Cecília Pierce. E que um mês antes da morte de Greg, Cecília comentou com ela que uma professora estaria pagando um aluno para matar o seu próprio marido. Então, ela comenta com Cecília que achava isso tudo uma loucura e que não tinha nada a ver. Porém, depois da morte de Greg, ela começou a achar que isso fazia algum sentido. Rapidamente, os investigadores interrompam Cecília, que nega tudo e fala que não sabe de nada. Porém, os investigadores falam que eles vão atrás dela novamente assim que tivessem mais notícias. E o mais curioso, na saída da delegacia, quem esperava Cecília era a Pam e ela queria saber o que os investigadores estavam lhe perguntando. A Cecília disse que não foi nada demais, algumas perguntas assim, bem à toas. Dias depois, Pamela liga para a mãe de Greg falando o quanto sente falta de Greg. Bom, agora uma revelação comprometedora, galera. Prestem atenção nessas quatro pessoas que vão aparecer. Raymond era um amigo de Billy Flynn e, durante uma festa, ele começa a contar uma história meio doida, onde aparece Flynn e Randall. Ray fala que Billy Flynn e Patrick Randall estavam apavorados correndo para dentro do carro, onde ele e Vince o esperavam. Quem era todo esse pessoal? Quem era Raymond Fowler, Patrick Randall e Vince Let It Time? Todos jovens de 16 anos. Mas essa conversa doida de jovens bêbados, ela não morreria ali. Um rapaz, um rapaz aleatório que estava nesta festa, ela ouviu as histórias de Raymond. E no dia seguinte, ele vai atrás de Ralph. E Ralph era um amigo deste quarteto que eu acabei de citar, Ray, Patrick, Vince e Billy. E conta tudo o que ouviu do Raymond na festa. Então, galera, essa parte aqui eu vou dar uma resumida para vocês entenderem um pouco. Billy Flynn, ele trabalhava com a Pamela fazendo as filmagens. Vince, Patrick e Randall são amigos do Billy. Eles são um quarteto que sempre estão junto. E Ralph é um quinto amigo deles, que não se mistura tanto ali com as ações deles, mas sempre está ali frequentando um na casa do outro. Então, depois da notícia, Ralph, ele vai atrás dos quatro rapazes e fala O que vocês fizeram? Vocês não poderiam ter feito isso. Aí o Patrick fala que o som que ele estava ouvindo era uma caixa de som que ele tinha comprado com dinheiro que recebeu. Quando saísse o seguro do Greg, ele receberia mais uma parte. O seguro do Greg era 140 mil dólares. Então, neste momento, fica claro que os quatro jovens estavam envolvidos no assassinato de Greg. E o Ralph, ali, que era o quinto amigo, eles viram que os caras não estavam nem aí. Então, ele vai atrás do pai do Vince e conta tudo o que ele descobriu. Então, o Sr. Larry Time, o pai de Vince, ele possui uma coleção de armas. E ele fala que vai dar uma checada nas armas para ver se não foi um mal entendido. Porém, quando ele foi verificá-las, ele percebeu que uma das armas estava limpa e que ele não havia limpado há muito tempo. Então, Larry Time, o pai de Vince, leva a arma para a polícia que faz um exame de balística. O resultado comprovou que esta arma foi a mesma usada no assassinato de Greg Smart. Agora, os quatro investigadores, eles vão atrás dos rapazes para poder solucionar o crime. Logo, é expedido o mandato de prisão para os quatro. Billy e seus amigos, eles não falam nada sobre o caso. Eles ficam em silêncio o tempo todo e não cooperam nada com as investigações. Então, os investigadores, eles estavam desesperados. Eles sabiam que Cecília estava envolvida. Por quê? Porque a Cecília sempre estava junta com Billy. E o detetive Dampletier, ele sabia que ela escondia algo porque, além de Billy, ela tinha uma forte ligação com o Pan e os outros rapazes. Então, ele chama ela novamente para prestar um novo depoimento e pressiona ela falando que, se ela soubesse de algo, aquele era o momento de Cecília contar. Porque, senão, a promotoria ia entender que a Cecília estava muito mais envolvida do que parecia. Então, Cecília confessa que Billy e Pan tinham um caso e que ela presenciou os dois fazendo sexo e, um dia, ela estava na casa da Pan vendo um filme. E ela disse aos investigadores que Pan estava tramando o assassinato de Greg e que ela planejava tudo junto com o Billy. E a Cecília chegou a falar no momento que eles não poderiam fazer aquilo e também acreditava que eles não teriam coragem. Até então, os investigadores não sabiam do caso da Pamela e do Billy. Aquilo foi um choque revelador e eles precisavam dos depoimentos dos quatro rapazes. Billy, no começo, ele era muito apaixonado por Pan e não queria entregar ela. Ele não falava nada sobre o crime até que o promotor Paul Magiotto conseguiu uma ordem para que todos, menores de idade, fossem julgados como maiores. Então, nesse momento, eles propõem um acordo para os rapazes e o Vance ele entra na cabeça do Billy falando que eles deveriam aceitar. E, neste ponto, todos poderiam ser condenados pelo resto da vida à prisão perpétua. Então, eles começaram a colaborar com as investigações e a batata começou a assar para o lado da Pan. Todos acusam o Pan de ser a mentora do crime. Então, os quatro jovens relatam os acontecimentos daquele dia e a história toma forma, galera. Então, galera, o vídeo estava ficando muito comprido e ele ia ficar muito cansativo, muito grande. Então, eu resolvi dividir ele em duas partes. A segunda parte já deve estar disponível até o final dessa edição aqui quando eu terminar de editar. Aí, a gente vai saber o que realmente aconteceu com o Gregory Smart. Beleza? Tamo junto? Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe. Acompanhe lá a playlist Crime Lines. Dê aquela força para a gente crescer. Eu quero ficar igual a Jaqueline Guerreiro. Quero ficar igual o Castanhari. Eu quero ficar o Zica do YouTube. Beleza? Tamo junto? Então, até a próxima!